27 de setembro de 2020 Controlo da equipe 100% Porca! Porca! Tá mandando as monstras Mas bate com a roceria menino, que se põe em cima, olha ali Bate com a roceria mesmo, o trem rasta no chão Cheguei a equipe 100% Terceiro, quarto Isso aqui é machinho, mais um no saco ali Cinco controlo da equipe 100% Uma negada aí Terámos hoje 102 controlo da equipe 100% pessoal Então o que nós fizemos agora pra frente é lucro Nós já atingimos nossa meta Era 100 controle E agora passou pra 900 Estava na casa dos 800 controle Agora nós estamos já com 900 Só que em Teramil fazer uma festinha Reunir a galera Agora vamos contando Agora em Teramil vai ter o vídeo Da festa aí, chamar os amigos E aí E aí E aí E aí